de presidente em exercício, Israel, da farmácia, que é um cumprimento aos demais colegas vereadores, público que acompanha pela TV Câmara. Nossa, boa tarde. Ontem tivemos em Belo Horizonte um evento importante para encontrar com a ministra Luciana Santos, da Tecnologia e Inovações, tentando já articular uma agenda positiva em Brasília para alguns empresários aqui em Divinópolis e da região. Nós vamos fazer esse intercâmbio junto com o Rominho Duarte. Importante para a cidade fazer a coisa acontecer da forma da articulação certa e não pegando carona. Evidenciando o que acontece, eu fiz, eu faço. Não. A gente tem que saber de que forma trazer, de forma articular, de que forma que a gente podemos, com outros parceiros, trazer realmente as coisas que vêm para funcionar e acontecer na nossa cidade. Então, tivemos em Belo Horizonte uma agenda muito interessante, bacana, prestigiando o evento. E nós temos que fazer essa boa vizinhança com outros partidos e junto com o propósito comum de trazer novidade para a cidade de Divinópolis. Agradeço o convite mais uma vez ao Rominho, que é o presidente do partido, PCdoB, e nós estivemos junto com ele e junto com a agenda muito bacana com a ministra Luciana Santos. Pessoal, amanhã é 22, amanhã, um dia importante, gostaria, na condição de presidente do Partido Verde, utilizar e uso esse espaço aqui hoje para ressaltar que amanhã, dia 22 de março, é celebrado o Dia Mundial da Água. Essa é uma da bandeira, não só do Partido Verde, mas de todos. Os recursos naturais de transformação da água em água potável são lentos e frágeis, e muitos limitados. A água não é uma doação gratuita da natureza, e ela tem um valor da sua utilização, implica em respeito e equilíbrio. Essa é uma das preocupações antigas que tenho na minha vida pública, e ainda no meu primeiro mandato, foi o autor da primeira lei divinopolitana que tratava do recolhimento de óleo de cozinha, com a criação dos ecopontos. afinal, essa é uma das principais formas de contaminação das águas que temos hoje. Um litro de óleo de cozinha pode contaminar até 25 mil litros de água. Isso porque essa substância não se dissolve na água, e quando despejado o curso da água, causa o descontrole do oxigênio. hoje a legislação evoluiu muito, mas foi preciso começar com a minha lei. Desde então, temos essa preocupação. E isso fica claro ao meu posicionamento nessa casa, só como exemplo. Recentemente, um projeto que tramitou, propondo o repasse da área do entorno do Teatro Gravatar, é de iniciativa para iniciativa privada. Apresentei emendas que fui categoriamente, a minha opinião, contra o projeto do senhor prefeito, em defesa da questão ambiental. O meio ambiente venceu, mas infelizmente essa foi uma das vitórias isoladas. E temos ainda muitas outras lutas em andamento em nossa cidade. E precisamos do apoio de todos e lutarmos ao bom combate. Senhores, no mandato passado que tivemos nessa casa, nós fizemos uma lei e foi aprovada o descarto de óleo de cozinha. Nós temos o rio Itapcirica, o rio que corta a metade da cidade e todo esse óleo de cozinha que é produzido dentro das nossas casas, geralmente, muita gente nos prédios, apartamentos, até mesmo as casas, é descartado no ralo da pia, no ralo das casas. E esse óleo vai para o curso da água, vai para Itapcirica. E uma das contaminações hoje que nós temos de vinope e óleo de cozinha. Então, com essa situação que o prefeito conseguiu fazer no centro de reciclagem, isso aí nós podemos aproveitar, sugerir uma ideia à vice-prefeita, ao prefeito, que se tornasse essa lei, colocasse ela em vigor, colocando o ecoponto para ser trabalhado no supermercado da cidade. Por que nós podemos ter um ecoponto bem preparado, estruturado, nos principais supermercados espalhados pela região da cidade, em ponto estratégico, ajudando, assim, aos nossos catadores recicláveis, que têm um valor agregado, importantíssimo litro de óleo, que pode ser feito biodiesel, glicerina, sabão e outros produtos industrializados aqui mesmo na cidade. Todo esse recolhimento vai para a cidade Itaúna e outras que fazem esse beneficiamento do óleo de cozinha, por exemplo. Então, como nós estamos comemorando o Dia Internacional das Águas, estou propondo ao seu prefeito o desafio de colocar isso em prática, colocar essa lei para vigorar, de fato, de sair da teoria e para a prática. Quem sabe nós conseguimos uma parceria e iniciativa pública e privada com parceiros construindo esses ecopontos para ser recolhido o óleo em uma central, que pode ser a central de centro de triagem para poder ajudar os catadores recicláveis para poder fomentar ainda mais a economia familiar e assim combater a despoluição do Rio Tapsirica, as nascentes que são julgados e descartados esse tipo de produto. Então, fica o desafio ao secretário do meio ambiente, ao prefeito, à vice-prefeita, a todos os seus secretariados interessados nessa proposta. A gente está aqui para propor. Se tiver de bater, se tiver de criticar, nós vamos fazer. Mas o que é de falar bem, nós temos que falar também. Então, com muito equilíbrio e autonomia e ativeza, nós estaremos aqui nas tribunas, usando esse espaço democrático para isso, de uma forma respeitosa, mas acima de tudo, fazer valer a legitimidade do poder legislativo, da fiscalização e da legislação. Nós sabemos os vários desafios que nós temos e assim nós vamos propor. Se tiver que votar contra, nós vamos votar contra o prefeito, vamos votar a favor. Se o projeto for bom para a cidade, nós vamos votar. Mas não tenho rabo preso nenhum. Pelo contrário. Estou muito tranquilo. E assim nós vamos tocar o nosso mandato. E como nós estaremos semana que vem em Brasília, e vamos visitar. Vou visitar o Cleitinho, vou visitar Rodrigo Pacheco, vou visitar o Viana, vou visitar o Diogo Andrade, que me chamou, fez um convite, tem uma emenda para trazer para Divinópolis, nós estaremos trazendo. Eu estarei também com o deputado Domingos Sávio e dentro de outros que nós estaremos lá, junto com o Osvander Valadão, o meu presidente e executista do ALC, estaremos encontrando dia 28 em Brasília, para discussões diversas do nosso partido aqui em Divinópolis, tentando articular no governo federal o recurso na área de tecnologia e inovação, na área de saúde, que nós estaremos tentando articular junto, trazer recurso para mais equipes de combate da saúde familiar, já está mais ou menos entrosado, nós estaremos lá com esse projeto, essa proposta, e teremos uma porta aberta junto com o Osvander Valadão, também na educação, para destravar a pauta do Darcy Ribeiro, que está parada há muito tempo no Ministério do Ministério do Educação, para que sejam liberados recursos, para que a Prefeitura possa fazer o processo licitatório e dar a ordem civil de construção do Darcy Ribeiro, que é um sonho antigo, há 20 e tantos anos que tem o Darcy Ribeiro, não tem o seu espaço definitivo, e usando hoje o espaço da Escola Estadual São Vicente, no Niterói, de uma forma até muito precária, mas é uma forma que eles tiveram o encontro, a forma que encontrou naquele momento para ter esse acolhimento das crianças do CME de Darcy Ribeiro, e nós precisamos dar esse conforto, segurança e qualidade de ensino municipal, através da construção tão sonhada da Escola Darcy Ribeiro. Então nós estaremos em Brasília com essa agenda positiva, trabalhando bastante e assim o faremos, com muito respeito, com muita habilidade de articulação política, para podermos juntos trazer para Divinópolis realmente políticas públicas para que a coisa aconteça. Seu presidente, é o que eu tinha para pronunciar na tarde hoje. Nosso muito obrigado. Obrigado, vereador.